Olá pessoal vigoroso! Muito vigor, muita energia nesse treino que vai pegar seu corpo inteiro. Transforme o seu corpo. Faça sempre exercício físico, pelo menos três vezes por semana. Aqui no canal você tem vídeo todos os dias para fazer, às 7 horas da manhã. E tem as lives às 18h15. Veja em comunidade o nosso cronograma. Hoje nós vamos pegar o corpo inteiro. Eu vou pedir para você dar um joinha aqui. Porque você vai sentir que o treino vai pegar e vai amar. Vem com a gente! Vamos dar uma mexidinha no corpo. Isso. Esse é o aquecimento, gente. Vamos começar uma mobilidade, isso, articular, com movimentos que propiciam alongamento. E se você vai sentir que vai esquentar. Aê! Vira! Vira! Ele corre, mas é para virar. Está vendo? Estou com o pé e estou virando o quadril. Vamos embora! Aê! Agora, meia ponta, volta. Vira para dentro. Meia ponta, volta. Vai trabalhar a panturrilha. Vai esquentar bastante. E vai dar equilíbrio para você. Ó, eu vou na meia ponta, fecho o pé. Deixo ele paralelo. Vou na meia ponta, abro o pé. Vamos, gente! Vambora! Vamos esquentar! Vamos revigorar! Aê! O corpinho. E deixar ele bem moldadinho. Cintura fina, bumbum no lugar. Pernas rígidas e torneadas. Peito aberto. Costas retas. Postura maravilhosa com exercício físico. Aquilo de manhã bem cito. Deixo! Respirou. Agora segura aqui e gira, ó, o ombro, ó. Faz uma roda com o teu ombro, tá vendo? Isso! Faz uma roda. Mais uma. Voltou. Faz uma roda do outro lado ao ombro, ó. Isso! Maravilha! Muito bom! Vamos que vamos! Tá animando! Coloca as mãos aqui. E nada com o cotovelo, ó. Isso! Voltou! Do outro lado. Nada com o cotovelo. Isso! Você já vai sentir uma liberdade, uma forma melhor de se movimentar. Seu corpo tá melhor preparado, ok? Agora que vai ser. Vem com a gente. Primeiro exercício. Você pode pegar pezinhos caseiros. Eu tô com garrafinha de água, né? Então você pode encher de areia. Você pode encher de arroz, de grão, tá? Pra ter uma sobrecarga. Ou fazer sem sobrecarga. Se você é iniciante, faça sem sobrecarga. Até o seu corpo se acostumar com os movimentos. Ele precisa primeiro aprender o caminho sem errar. O Mauro vai fazer com três quilos em cada mão. E o exercício é o mesmo. Ó. Você vai circundar. Quando chegar aqui, você vai agachar. Isso! Se você tiver começando, com certeza, você vai agachar menos. A única coisa que eu preciso que você faça, é que você deixe o seu joelho pra fora. Quando você agachar, você vai trabalhar a parte interna da coxa. Vai trabalhar bumbum. E com os pesos, você vai trabalhar costas e ombros. Tudo junto. Você vai fazer isso durante um minuto. Vamos lá? Atenção! Começou! Respira. Agacha. Agache bastante. Se você estiver em um nível intermediário. Como que é isso, só? Você já fez bastante sem peso. Você tem força. Você tem estabilidade. Aí, você já consegue cumprir o esquema de uma forma melhor. Fazer com uma técnica melhor. Então, você pode fazer um agachamento bem baixinho. Se você estiver começando, faça um agachamento normal. Dentro da tua possibilidade. Certo? Eu quero que continue. O joelho vá para fora. Isso! Ele segue a linha do seu pé, na verdade. E você que tá com sobrecarga, capricha no joelho, porque é importante. Ok? Respira. Dez segundos. Agora, gente, é o seguinte. Você tá começando ou você tem algum problema com flexões no joelho. Então, você vai fazer aqui, ó. Você vai usar panturrilha. Você vai trabalhar panturrilha nesse exercício que eu vou descrever pra você. O que que vai ser? Você vai segurar o seu pezinho. Ou fazer sem. Você vai fazer isso aqui, ó. Meia ponta. Meia ponta e volta. Meia ponta e volta. Ou sem pezinho. Meia ponta. O importante é que você consiga fazer. Então, é muito provável que você tenha que fazer primeiro sem o pezinho pra pegar o exercício. O Mauro vai fazer com flexão. Aqui, ele vai trabalhar parte interna, glúteo e braço e obrico abdominal. Igual a gente. Olha só. Ele tá aqui. Estende pela frente. Flexiona. Aqui, ó. Isso. Aqui, volta. Isso. Maravilha. Se você precisar repetir, dá um stop no vídeo. Volta. Assiste de novo. Treina pra começar um minuto junto com a gente. Vamos lá? Começou. Isso. Passa devagar. Controla o equilíbrio, contraindo o seu abdômen. E trabalha a cintura, ou seja, obrico abdominal. Panturrilha vai pegar. E lá, no nível 2, junto com o Mauro, você vai sentir parte interna da cor. Bumbum. Aqui, você tem duas opções de treino. Sempre. Se estica. Respira. 10 segundos. O próximo, você vai fazer o seguinte. Pernas afastadas. Com pezinho ou sem, gente. Ó. Quem tá começando? Primeira vez, segunda, terceira vez, sem peso, né? Tá? Abdômen contraído. Mãos aqui na frente. Você vai descer o que você conseguir. Vai voltar. E vai trabalhar ombros. E vai voltar. Aqui, eu também vou dar opção pra você. Pra trabalho de panturrilha. Pra trabalhar a panturrilha junto, você vai fazer meia ponta nos dois pés. Aqui, com mais uma flexão de pernas. Ou seja, um agachamento sumô. Ok? Agora, olha como fica a dinâmica. Um. Dois. Aqui, trabalho de panturrilha. Lá, glúteo, coxa. Aqui, ombro. Lá, ombro. Tudo igual. Ok? Vamos lá, um minuto. Atenção. Começou. Juntinho com a gente, né? Eita, maravilha. Vambora. Aqui, você vai testar o seu equilíbrio. E vai aprimorar. A contração de abdômen é muito importante. Desça até onde você conseguir. Se você conseguir descer mais, desça mais. A medida é sua. Devagar. Isso. Sempre até a linha do ombro, esse braço. Ok? O próximo exercício é o exercício que todo mundo conhece, né? Se você nunca fez, pressa atenção. Vamos ficar de perfil. Vamos ficar de perfil. Isso. Você vai soltar o braço aqui. Mas eu quero que você faça uma elevação. E desça aqui, ó. Paralelo à sua perna, ó. Isso. Quando fizer a elevação, faça a meia ponta pra você trabalhar panturrilha nos dois níveis. No iniciante e no intermediário. Maravilha? Vamos lá. De frente. Eu preciso que você coloque o seu abdômen pra dentro. O seu tórax para frente. Vou mostrar. Fica de perfil. Olha só o perfil e veja como você deve executar esse exercício. Primeiro, eu quero que você coloque o abdômen pra dentro, o tórax pra frente. Flexionou. Trabalhou bíceps. Subiu. Quando voltar, volta aqui contraindo o abdômen. Empurrando o peito pra frente. Aí você desce o braço. Empurra o bumbum pra trás. E volta. Flexiona. Sobe. Contrai o abdômen. Foi. Desce e voltou. Ok? Vamos fazer direitinho? Vambora. Um minuto. Começou. Flexiona. Meia ponta, barriga pra dentro. Volta. Puxou. Desenvolve e desce. Até onde você conseguir. Voltou. Puxou. Barriga pra dentro. Vai. Desce com a cabeça reta. Quase tá reta. Tá vendo? Desce com a cabeça reta. Isso. Vamos indo. Maravilha. Tamo junto, gente? Vamos lá. Nada de parar. Vai tentando. No começo, você vai errar um pouquinho. E depois, você vai pegando o caminho. Com certeza. Empurra o tórax. Aê. Vem com o cotovelo. Deu. Respira. Dez segundos. Como é treino para o corpo todo, esse vai ser uma prancha aqui embaixo. Nível 1. Comigo. Você apoia o antebraço. Estendo uma perna, outra, sem soltar a barriguinha para baixo. Vai ficar aqui. Eu vou ficar um minuto. Se você conseguir acompanhar, tudo bem. Se eu não conseguir, faça 30 segundos. E conforme você for repetindo esse treino durante a semana, durante o mês, você vai conseguir ficar um minuto. Tá? Aqui no nível 2, continue com sobrecarna. E pode ser garrafinha, pode ser saquinho de feijão. Aquilo que você tem em casa, se você não tiver o halter. O que ele vai fazer? Vai fazer a prancha. E vai trabalhar tríceps. É exercício para o corpo inteiro. E como ele está na prancha, e o nível 1, comigo, também vai estar na prancha. Você vai trabalhar grandes grupos musculares. E vai fortalecer o seu abdômen. Você vai ver como esse treino vai moldar o teu corpo. Vamos começar? Vamos lá? Atenção. Apoio o antebraço. Começou. Cabeça reta. Contraia o abdômen. Deixa suas pernas retas. Isso. Estabiliza. Aqui do lado, nível 2. Trabalha aquele chalzinho mole do seu braço. Musculatura tríceps. Você sabe que você pode colocar o joelho no chão, se você não aguentar. E depois voltar com a prancha, aqui no iniciante. Ok? Você apoia, se estiver muito puxado. E volta. Quando voltar, contraia o abdômen. Isso é muito importante. Se você aguenta, fica um minuto aqui comigo, com apoio do antebraço. Você vai sentir que vai acelerar. Batimento caduco. Respira. 10 segundos. E aí? Chegou junto? Maravilha, gente. É muito importante que você faça do começo até o fim. E se você tiver resistência, é mais importante ainda que você repita esse treino. Porque é na segunda vez que você vai pegando o jeito de exercício e melhora a execução. E aí, com certeza, o resultado vai ser muito bom. Ok? Beijo grande. Dá meu joinha aqui. Não esqueça. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo treino. E aí, com certeza, o resultado vai ser muito bom.